De vez em quando eu vejo gente xingar professor universitário dizendo que a gente trabalha pouco e ganha muito, que professor universitário é preguiçoso, que não quer nada, que não faz nada. Então, se é preciso admitir que existe sim professor desse jeito, ou seja, há alguma verdade nessa crítica, é preciso dizer também que, em primeiro lugar, essa é uma generalização injusta, porque, pela minha experiência, eu vejo que a grande maioria dos colegas trabalha muito e cada um com uma ênfase nas várias atividades do trabalho docente. Em segundo lugar, eu desconfio que essa hostilidade ao professor, que muitas vezes não vem nem dos seus próprios alunos, mas de gente que parece que já está programada para odiar professor, qualquer professor, esse ódio esconde outros problemas que eu vou discutir no próximo vídeo. Aqui mesmo, no canal, já teve hater que afirmou assim, professor universitário é tudo lixo. Tá bom, mas hater não vale. Quando a antipatia pelo professor vem dos alunos, eu compreendo que há vários motivos para isso, alguns justos e outros injustos. Os justos são quando o professor é estúpido, quando, por deficiências didáticas, ele não consegue estabelecer um vínculo de confiança ou de aprendizado com os alunos. Lembrando que, na maioria dos casos, professores universitários, por incrível que pareça, não têm formação didática. Eles são profissionais ou pesquisadores que acabam se tornando professores e eles acabam tendo que buscar a sua própria formação, na prática. Mas é justo ter antipatia pelo professor quando ele enrola, seja qual for o motivo, preguiça, incompetência ou cansaço. Quando ele desrespeita os alunos, quando é autoritário, cobrando coisas que não explicou direito, ou, ao contrário, quando ele não firma a sua autoridade, não ensina nada e nem liga para os alunos. Esses são alguns motivos justos. Os motivos injustos dessa antipatia é quando o professor é exigente e a turma não está afim de corresponder. Quando o professor vislumbra longe, mas os alunos querem apenas o beabá, o arroz com feijão. Ou seja, quando os alunos é que são preguiçosos. Quando o professor provoca a autonomia dos alunos e confere liberdade e responsabilidade. Mas os alunos, acostumados com uma educação em que eles só fazem as coisas quando o professor manda, não sabem lidar com a liberdade, com a autonomia e com a responsabilidade, em vez de experimentar e se dispor a aprender, se fecham e rejeitam uma educação mais livre. Então essas são algumas formas injustas de antipatia. Mas em terceiro lugar, nem sempre há clareza sobre todas as atividades que um professor universitário faz. Então eu fiz esse vídeo para ajudar a esclarecer. Professor universitário e pesquisador acadêmico faz muita coisa. mais do que as pessoas que não vivem o dia-a-dia de uma universidade imaginam. Porque muita gente acha que é só aula. Só. Mas tem preparação de aula, preparação e correção de avaliações e trabalhos, orientações de iniciação científica, de trabalhos de conclusão de curso, de monografias para cursos de especialização, para dissertações para cursos de mestrado, teses de doutorado. Então tem o próprio projeto de pesquisa. Professor com formação científica também tem como tarefa produzir novos conhecimentos, novas técnicas, novas tecnologias e solucionar problemas nos mais diversos campos do conhecimento. E tudo isso envolvendo os alunos nessas pesquisas, através não só das aulas, mas das orientações, das palestras, das mesas redondas, debates, seminários e formando cientistas capazes de fazer pesquisa, além dos profissionais na graduação, com as suas mais diversas habilitações. Sabe quando você vê nos jornais? Cientista descobre a cura para uma doença. Cientistas desenvolvem uma tecnologia revolucionária. Pesquisadores encontram documentos que vão mudar a compreensão da história. Arqueólogos descobrem novos fósseis. São professores universitários, professores pesquisadores, em grupos de pesquisa, com seus projetos de pesquisa, orientando alunos de pós-graduação, que produzem artigos publicados em revistas e apresentados em congressos, fazendo ciência em todas as áreas. Da medicina, a história. Da física, a comunicação. Então, pessoal, o Google nasceu de um paper, de uma pesquisa acadêmica. Lá não é a BNT, mas é uma regra de citação análoga. Todas essas tecnologias que a gente vê, a internet, a própria internet, é resultado de centenas de criações de pesquisadores acadêmicos nas universidades, que usaram recursos públicos, sobretudo do exército americano, nos anos 60, no caso da internet. Empresas também fazem pesquisas, mas raramente fazem pesquisa aplicada, aquela de base, de altíssimo risco. Às vezes, o pesquisador fica 10 anos para, no fim, chegar a uma conclusão de que aquela sua hipótese inicial estava errada. Já outro descobre coisas revolucionárias que são publicadas e passam a ser muito influentes e muito importantes para a compreensão da realidade. Mas, mesmo nas empresas, quem faz pesquisa não é um professor pardal, é um pesquisador acadêmico que tem que publicar os resultados da sua pesquisa em revistas acadêmicas para ser avaliado, corrigido, ter os dados conferidos para que a comunidade científica possa confirmar, através da análise, a verificabilidade de suas descobertas. Então, o professor pesquisador não deve só ensinar, mas deve pesquisar também. É isso que o cientista faz. E é isso que o professor universitário, que é um cientista, faz também. Então, o professor universitário tem que publicar os resultados das suas pesquisas acadêmicas em revistas especializadas e quem nunca passou por isso não tem ideia de como é. Revista acadêmica não publica qualquer coisa. Não publica crônicas ou artigos de opinião. São resultados de pesquisas científicas. Os textos são avaliados, os dados são conferidos, a teoria e os métodos empregados são analisados para ver se o texto tem fundamento, se as fontes estão corretas, se os resultados são verificáveis, se qualquer um que reproduzir a experiência com aqueles métodos e a partir daquelas teorias vai encontrar os mesmos resultados. Não é achismo, não é uma opinião. Então, às vezes, o texto vai e volta da revisão para o autor várias vezes. O parecerista encontra um erro metodológico, aí o autor tem um tempo, um prazo para corrigir e mandar de novo, um processo que, às vezes, dura um ano. E aí tem os congressos, que são espaços onde os pesquisadores comunicam os resultados de suas pesquisas aos colegas, trocam referências com os pesquisadores que estudam temas em comum, recebem críticas. Na ciência, a crítica é natural, é parte do processo. Críticas são absolutamente bem-vindas e, na verdade, são indispensáveis. É impossível fazer ciência sozinho. Quem já passou por uma banca de qualificação ou de defesa de mestrado e doutorado sabe como o seu trabalho é criticado e deve ser revisado antes de ser aprovado ou recusado. Para revistas acadêmicas, é a mesma coisa. E aí tem também os relatórios de pesquisa feitos para a própria universidade ou para as agências que financiam pesquisa. Ora, se você recebeu um recurso para fazer pesquisa, quem financiou quer saber o que você fez com o dinheiro. Quais resultados obteve o professor ainda tem projetos de extensão que é a forma de levar esses conhecimentos científicos para a sociedade. É a ciência aplicada na vida real. É a tecnologia que sai da universidade e vai contribuir efetivamente com a comunidade. Ou é o professor que, junto com os estudantes, vai ensinar coisas da sua competência para a comunidade. A ideia da extensão é justamente estender a universidade. é diferente de publicar em revistas especializadas. É outro momento. O periódico acadêmico serve, acima de tudo, para a ciência ser avaliada e discutida entre os cientistas. A extensão é a forma de popularizar as descobertas depois que elas são revisadas, criticadas e aprimoradas. Então, mais uma vez, os projetos de extensão sempre envolvem alunos e fazem parte da formação acadêmica. e é uma etapa importante do trabalho do professor. O professor também se envolve em atividades administrativas. Então, tem várias comissões que a gente participa, feitas para avaliar os projetos dos colegas dentro da própria universidade. Lembrando que ciência se faz assim, tudo tem critério, tudo é sistematicamente avaliado. Aí tem chefia de centro, de departamento, coordenação de curso, tem os colegiados formados para acompanhar as atividades do curso, tem o núcleo docente estruturante, criado para acompanhar os projetos pedagógicos, tudo é tarefa de professores universitários. E tem também as aulas na graduação, na especialização, nos cursos de extensão, nas disciplinas especiais, no mestrado, no doutorado, o que implica em estudo, preparação, planejamento, leitura, atualização, busca de conteúdos recentes, correção de trabalhos de conclusão de curso no domingo de madrugada, não é Jessica e Paloma. Mas a gente faz isso porque a gente gosta. Não é uma reclamação. Principalmente quando os trabalhos são bons, inspiradores. Quando a gente aprende com os trabalhos. É sensacional. É uma escolha. E uma boa escolha. Então todas essas atividades e várias outras, porque não é só publicação em congresso, a gente organiza congresso também. A gente faz revistas acadêmicas também. Então tudo isso faz parte do trabalho do professor universitário. Alguns se concentram mais na pesquisa, outros na parte administrativa, alguns são melhores na pesquisa do que em sala de aula, outros são mais didáticos, mas por assumirem muitas aulas, não dedicam tanto tempo à pesquisa. E é claro que eu concordo que é impossível, com tantas atividades que são exigências da prática docente, ser excelente em tudo. Mas, em geral, todos têm alguma experiência na maioria dessas atividades e isso é muito bom. O processo integral de educação superior, que inclui não só o ensino em sala de aula, mas também a pesquisa e a extensão, os projetos, as atividades extra-classe, tudo isso faz com que a educação conquiste, como um todo, muito mais qualidade. E lembrando que há diferenças. Em instituições públicas ou particulares que realmente investem em educação, nessa concepção mais ampla, envolvendo, além da sala de aula, a pesquisa científica, a produção de conhecimento novo e não só a repetição do conhecimento que já existe na sala de aula e a difusão de conhecimentos para a sociedade, a realidade é uma. Há outras instituições, na maioria das vezes particulares, que são voltadas quase que exclusivamente apenas para uma dessas dimensões da educação, o ensino. E aí as condições de trabalho do professor podem ser bem mais precárias. É professor com turmas de 50, 60, 70 alunos, não há pedagogia que dê conta disso. É professor que tem que dar aulas em dois, três lugares diferentes, correndo para lá e para cá, a disciplina que aparecer, topando 30, 40 horas por semana dentro de sala de aula, sem tempo nem de planejar a aula, o que implica numa queda inevitável de qualidade. Há universidades particulares interessadas em educação que cuidam bem do professor, mas há muitas que estão interessadas apenas no lucro e entregam qualquer coisa para o cliente. Promete qualidade futuro no outdoor e depois que o aluno se matricula, contente-se com o que há. Então, sim, todo mundo sabe que há vários problemas na atividade acadêmica. No Brasil, há muito para se fazer para melhorar as universidades, públicas e particulares. Tem muita coisa boa, mas muitos problemas de todos os tipos e muito a se melhorar. E eu pretendo fazer alguns vídeos para discutir algumas dessas questões. Mas uma coisa é a crítica, sempre necessária ao sistema educacional, que a própria academia, inclusive, faz permanentemente. E outra coisa é a hostilidade à universidade, aos saberes acadêmicos e ao professor universitário. Sabe, é o ódio ao professor. É gente que defende que tem que bater em professor quando ele luta pelos seus direitos. É gente que quer prender professor, ameaçar professor. É gente que, como às vezes aparece por aqui, que diz assim, aí o professorzinho com tempo de fazer vídeo. Porque para muita gente é mais ou menos assim. Se o professor tem tempo livre, se o professor tem tempo de lazer, tem alguma coisa errada. O professor tem que trabalhar 18 horas por dia. É da sala de aula para casa corrigindo o trabalho. Se o professor está feliz, se o professor ganha um salário digno, está errado. Tem um problema aí. Nesse próximo vídeo que está na descrição, eu gostaria de focar um problema específico que eu considero muito importante. Eu só fiz isso em um vídeo separado porque ficaria muito grande se tivesse tudo isso junto. Mas é uma discussão essencial complementar a esse vídeo. Na verdade, como eu disse, era o tema essencial, era o tema central desse vídeo que acabou ficando muito grande por conta dessa descrição que são das atividades do professor. Essa descrição era para ser só a introdução. Mas enfim, eu recomendo muito que você assista a esse próximo vídeo também e participe dessa discussão. E o tema é o seguinte, a importância da presença de pesquisadores acadêmicos no YouTube e nas redes sociais. Porque quando os acadêmicos se ausentam, os charlatões aparecem. Tchau, tchau.